Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Você está no canal Erika Ione, eu vou estar mostrando para vocês aqui a minha pequena horta entrando em crescimento, horta vertical. Bom, gente, esse aqui é o tomilho, está bonito, mas eu vou confessar para vocês que levou um certo tempo para adaptar aqui tomando esse sol da manhã, porque eles vieram de uma sombrite, né? Eu não coloquei sementes aqui, foi muda e ela levou um certo tempo para ficar bonita assim, adaptar aqui nesse sol da manhã. Ela começou a querer ficar seca, murcha, né? Aqui nós temos também o orégano, que está começando aqui a dar praga. Praga, você retire essas folhas, né? Que estão com ferrugem, se é uma praga, então você retire, porque você não vai fazer uso com a folhinha infectada aí por pragas, né, gente? Então, vamos retirar, vai dando uma olhada aí no seu temperinho, se tem alguma coisa aí de estranho, errado, vai fazendo uma limpeza. Mantenha sempre limpa, úmida, né? Aduba aí, vez em quando, mantenha no sol da manhã, que eles gostam muito, né, desse solzinho que eles estão tomando agora. Essas são novas folhagens que estão surgindo, o orégano está muito bonito, está lindo. Ela tem uma folhinha um pouquinho aveludada, você vai perceber assim que você estiver aí com você. Aqui é o tomilho, como eu disse, são folhinhas bem minúsculas. Nós temos aqui essa linda planta também, aromática, que você consegue fazer muda aí, eu fiz aqui pela ponteira do galho. É muito cheirosa essa planta, né? Você vai conseguir encaixando ela na qualidade, não leva ela diretamente para o sol da manhã, porque senão ela vai ser difícil de enraizar, pode ser que seque. Essa aqui parece que está morta, mas ela não está morta, ela é a carqueja, ela está viva, ela vai levar um certo tempo, uns 45 dias, né? Um mês a 45 dias para poder estar enraizando. O certo é você nem retirar da planta, eu tenho lá, na própria muda lá, mas aí eu resolvi colocar ela aqui também, vai dar certo também. Só as ponteiras que elas ficam secas, né? Que é normal. Então, se você não quiser deixar essa ponteira do lado de fora, né? Enterre que ela vai secar. Aqui nós temos um novo, não, né? Para quem conhece, esse é um velho tempero. Para mim, é novo, né? Mas tem algum tempo aqui também, para mim. Ele é um tempero que é muito perfumado, é temperinho para peixe, né? Ele tem essa serrilha e geralmente usa ele para fazer enfeite de prato, mas ele dá o sabor, né? Do mesmo coentro convencional que compramos no mercado. Esse coentro aí é chamado coentro do Pará, coentro do mato, né? Do mato porque ele cresce bastante. Eu retirei, né? Um pouco lá do chão, coloquei aqui. Reaproveitei as folhas, então eu cortei. Essas folhas que estão secas eram as folhas que estavam cortadas. E aí você vai fazendo a limpeza aos pouquinhos. Se você puxar e a planta vier ameaçar, assim, junto, você deixa aí. Ela não está totalmente seca, vai limpando aos pouquinhos aí. E logo, logo vai ficar tudo verdinho, vai tomar o vaso todo. E você vai ter que fazer aí uma poda, né? Retirar um pouco do vaso para não ficar tão apertado. Mas vai tomar o vaso todo. Aqui nós temos o manjericão de folha larga. Ela está pequena, eu faço uso e replantei. Temos também o manjericão aqui roxo, que não está tão roxinho assim, mas ele veio bem roxinho para mim. Está tomando sol da manhã, então ele fica nessa coloração. O manjericão muito bonito. Vou mostrar para vocês depois a mudinha num próximo vídeo que eu estou fazendo dos manjericão aqui. Esse aqui é o manjericão limoeiro também. Todos eles eu faço uso. Por isso eles estão com poucas folhas, né? Eu vou retirando as folhas maiores e faço, né? E consumo eles. Aqui eu tenho a pimenta cambucie, que ela estava morrendo. E eu comecei, tentei, né? Estou conseguindo aqui fazer com que ela cresça. Começou a crescer as folhinhas. Para que no tempo certo ela dê suas pimentas, né? A pimenta cambucie, mais conhecida como chapéu de bispo. Conheci há pouco tempo o nome dessa pimenta. E assim está a horta. Em desenvolvimento, crescendo. Logo mais eu vou comprar mais vasos para estar colocando aí. E colocar o outro pallet também aqui do lado. Que está faltando. E aí eu mostro para vocês a colocação do pallet, dos vasos e das novas mudinhas que eu vou estar, né? Colocando aqui. Você pode estar fazendo aí. Aqui é a carteja. Aquela carteja que está lá secando, né? Mas ela está viva embaixo da terra. Nota como é que é o crescimento dela aqui, ó. Se você não retirar da planta. E esse aqui são... Esse aqui estava morrendo, né? Estava lá no quarto do que eu retirei. Trouxe para cá. Mais uma vez o coentro do mato. Prece feito mato, gente. Porque você faz bastante uso. Mato, né? Plante que você sempre vai ter aí. Esse temperinho gostoso aí na sua casa. Tá? Muito bom. A safrão da terra. Já coloquei vídeo no canal de como está enraizando. Mas eu notei que se você for no sacolão, você vai achar essa raiz aí brotando. É melhor ainda. E você só coloca na terra, tá? Deixa na claridade. Começa a crescer. Vai levando para o sol da manhã. E vai crescer rápido, né? Como eu disse, esse coentro do mato cresce feito mato. E cresce bastante, gente. Se ficou uma pontinha da raiz, ele vai desenvolver. E aqui a pimenta da frambucica está no chão. Se você der espaço para ela, ela receber a adubação, ela vai ficar linda. E no tempo certo, ela vai começar a florescer e dar seus frutos. Bom, gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.